Desde o seio materno O Senhor me chamou Desde o ventre de minha mãe Pronunciou o meu nome Como é bom agradecermos ao Senhor E cantação de louvor ao Deus Altíssimo Desde o seio materno O Senhor me chamou Desde o ventre de minha mãe Pronunciou o meu nome Anunciar pela manhã vossa bondade E o vosso amor fiel a noite inteira Desde o seio materno O Senhor me chamou Desde o ventre de minha mãe Pronunciar pela manhã vossa Ao som da lira de dez cordas e da arpa Com canto acompanhado ao som da citará Desde o seio materno O Senhor me chamou Desde o ventre de minha mãe Pronunciar pela manhã vossa Pois me alegrastes, ó Senhor, com vossos feitos E rejubilo de alegria E rejubilo de alegria Em vossas obras Desde o seio materno Desde o seio materno O Senhor me chamou Desde o ventre de minha mãe Pronunciar pela manhã vossa Pronunciar pelo meu nome